Olá, gente! Bem-vindos ao episódio número 24 do meu canal. Nesse episódio eu vou colocar alguns vídeos e falar como foi o meu aniversário nos Estados Unidos, meu aniversário de 17 anos, e falar de algumas novidades. Fui! Happy birthday to you! Fui! 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 Mariana, é so sick. Good job, sis! You're so sick. I can't even see you. Yay! Go dry your hair. Go dry your hair. No, it's a party. It's a party. Oh my god, I'm getting sad! Happy birthday! Good day, Mariana. Oh my god. 17 tackles. Yay! Oh my god! Oh my god! Ah! 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 Então, gente, graças a Deus meu aniversário nos Estados Unidos foi muito bom, foi muito especial. As pessoas que eu conheci lá eu amo, eu sou muito grata a tudo, 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 tudo mesmo, porque eu amo, eu amei meu intercâmbio, eu amo as pessoas que me odeiam, é muito bom, é muito bom esse sentimento. e é... Enfim. É... Então, como foi meu aniversário? Meu aniversário foi, na verdade, no dia de segunda. Segunda-feira tem aula, blá, blá, blá. Beleza. O que acontece? Na véspera do meu aniversário, eu... A Kate deu um jeito de me manter entretida de manhã, a manhã toda. E aí, olha só o que vocês viram aí no vídeo, né, o que aconteceu. Isso aí foi na véspera do meu aniversário. Foi muito lindo, como vocês viram, tava tudo muito, muito bonitinho. É... O... Esse bolo que vocês viram aí foi meu host-mom que fez, e ela fez um bolo sem glúten. E tava muito gostoso. É que nesse tempo eu... Eu gosto, acho que eu nunca falei aqui no diário, mas eu gosto de... Ser saudável, comer comida de verdade. É... Detalhe, detalhe. Mas nesse tempo eu evitava glúten, e ela fez esse bolo sem glúten que eu achei super fofo. Hoje eu nem evito mais, mas tava muito gostoso de qualquer jeito. E... Foi muito legal. Eles me deram... É... Eles me deram duas blusas, uma saia e uma pijama, uma calça de pijama. E... Minha irmã que me fez tipo um desenho pra mim, colocou meio que no post-retrato. Foi muito bonito. Muito legal mesmo. Ah, detalhe. Eles também me deram sabe o que? Ranch. É um molho que eu adorava colocar em tudo. É... Eu acho que é pra colocar em salada, mas eu colocava até no ovo. E... É muito gostoso. Ficou chamado ranch. E aí eu adorava e eles me deram. Foi muito legal também. É... Aí... A minha host sister Kate, que é de Luxemburgo, que era outra intercambista, me deu dois potinhos que brilham no escuro. Foi ela mesma que fez. Ela comprou o pote, comprou o pote de florescente, não sei como é que é. E aí ela fez, ó. Um é esse aqui. O outro é bem parecido. Olha. Aí ela colocou uma frasezinha aqui. Tá até apagando, ó. From your sis, Kate Bosch. É... Kate Boschakova, que é o nome dela. E... Aqui, ó. Bem bonitinho. Não sei se dá pra ver, mas no escuro ele realmente brilha. E é muito legal. Ele... Muito legal mesmo. Super criativo. Ah, eu adorei. Tudo bem. Beleza. Então essa foi a véspera do meu aniversário. Beleza. Felicidade. Ah... Só que chegou o dia do meu aniversário mesmo, que é dia 1º de dezembro. E... O que acontece? Um beijão. Primeiro, eu vou logo dar umas observações. É... Que esse vídeo tá muito louco, mano. Sério. Olha, o que acontece? Então, vocês vão se acostumar ao que eu vou falar muito. Quando eu começar a mesma parte da surpresa, eu vou falar muito a palavra. Oh my god. Oh meu deus. Meu deus. Eu vou falar muito. Muito. Eu vou falar muito isso, porque eu fiquei muito feliz com essa surpresa. Eu vou falar muito feliz com essa surpresa. Ok. Então, eu estou estando aqui. E eu tenho esses balões aqui. Para vocês. E eu acho que... Eu tenho que acreditar em... 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 Para... 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 Eu lembro como tudo mudou Meu pai disse Não você se preocupe, não você se preocupe, filho Se Deus tem um plano para você Não você se preocupe, não você se preocupe, não você se preocupe There was a time I met a boy of a different kind We ruled the world, thought I'd never lose a matter sign We were so young, I think of them now and then I still hear the songs, reminding me of a friend Happy 17th birthday, Maria I hope you have no clue what you're about to wake up to It's going to be 6.30 and I've been up since 4.50 So I hope it's going to be worth it Don't you worry, don't you worry, child See, heaven's got a plan for you Don't you worry, don't you worry now Yeah Oh 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 Happy birthday Suze, Suze, thank you so much. Como você disse, happy birthday. Thank you, Suze. What the fuck? What the fuck? Why are you already dressed up? Suze, wake up. Stand up, Suze. Where are your glasses? Happy birthday, Suze. You're being recorded. Oh my God. No. 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 I can't believe you said this. Oh my God. Oh my God. You don't think I'm... Oh my God. Yes. So beautiful. This is nice. Oh my God. You're a pericard. Oh my God. This is nice. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my god! Wait... Am I supposed to make all of this out? Oh my god! Sis! Oh my god! Oh my god! Sis! But sis, do you really think that is your present? Because your present is actually here. No way! I can't believe it! Oh my god! Oh my god! Which one is it? Elizabeth! Caring, cheerful, considerate. I can't believe it! I can't believe you did it! Oh my god! Oh my god, Mariana has to... Oh my god! Oh my god! Oh my god! I can't believe my sis... This... I... No? No, I'm dreaming? Oh my god, I can't... That's... Oh my god! What is this? Oh my god! 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 Keep me a hug I can't believe you did this Oh no, my family, I can't believe it My mom Intelligent, happy, simple My dad, true, beautiful Persistent, my brother He misses you so much He loves you a lot He misses playing with you Oh no, Sue I can't believe I can't believe that was the last one I didn't plan it Oh my god, I can't believe Oh my god, Sue Oh my god I'm so happy that I can't cry You won't see me cry, but I'm really happy Who's sick? Look at this, so sick Oh my god So, so sick I'll miss you lots And no matter where and when I will always love you endlessly Oh my god It doesn't matter where you are Just remember that you have a sister That will care for you Happy 17th birthday You're the best lovinces From your O2G girl Oh my god So wrong Oh my god 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 No way No way No way No way What is this? Oh my god No way Accept what is Let go of what was Have faith in what will be I can't believe it Oh my god 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 No I can't believe it I can't believe it What is the想 of So, so This is the surprise of the Kate And the rest of my day It was wonderful It also gave me some She put my bags in my bag And I was like a I'm gonna be a essa caixinha com várias frases, ó, cada frase tem, tem uma, ó, cada frase tem tipo, cada papel tem tipo uma frase motivadora, sabe, ó, don't rush on anything, when the time is right, it will happen, é, não tem pressa em nada, quando o tempo for certo, vai acontecer, então quando for pra acontecer, vai acontecer, entendeu, tem várias frasezinhas legais, e e naqueles envelopes que vocês viram, eu não sei se deu pra ver direito, mas em cada envelope tinha o nome de uma pessoa que eu gostava, sabe, família, amigos, e três adjetivos que essa pessoa usou pra me caracterizar, então, não preciso nem dizer, né, gente, que eu amei, foi muito, muito linda a surpresa, que ela é muito criativa, ela é muito, nossa, então, esse foi meu aniversário, depois na escola, fui na escola, foi muito legal, é, ganhar alguns docinhos, docinhos eu digo, tipo, muffin, donuts, essas coisas, é, que eu gostava, e também depois da escola eu fui jantar, jantar não, almoçar, sei lá, comer com meus colegas, com as amigas, é, brasileiras, americana, uma alemã, foi muito bom, foi muito bom o meu aniversário, adorei, é, muito obrigada a todas as pessoas aí, que me deram uns presentinhos, os amigas brasileiros também me deram presentes maravilhosos, maravilhosos mesmo, foi muito bom, muito bom mesmo, e meus colegas também brasileiros fizeram um vídeo pra mim, vídeo também muito legal, não sei se já falei aqui, mas foi um vídeo surpresa, muito show, e vou até botar o link aqui embaixo pra vocês verem, foi muito legal, se inscrevam, que ainda vai vir mais vídeo por aí, tem uma surpresa no próximo vídeo, é, beleza, beijo, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho